Após dois finais de semana com os jogos na cidade de Clevelândia, Pato Branco obteve bons resultados nos jogos da juventude. No futsal feminino, destaque para a equipe da Unidep Futsal Sub-17 com uma campanha invicto e títulos sobre Chopinzinho por 2 a 0 na final. Baita competição, uma experiência bem legal. Estamos com quatro meses de trabalho, as meninas já evoluíram muito, já conseguimos ver bastante diferença, 80% do nosso grupo são meninas da cidade, que estiveram já jogando no ano passado também. Então a gente fica muito contente, é o início, que bom que é o início de um trabalho, que bom que a gente pôde consagrar com o título. Na partida decisiva, a jovem Dani fez os dois gols das patinhas. A gente veio com grande vontade, a gente foi com grande vontade para ganhar mesmo delas. E eu vi muito da equipe, em geral, não só de mim, mas de todas as meninas, tanto que entraram, tantas que não entraram, e quanto da arquibancada, que a gente teve vontade, a gente foi pela raça, e mesmo a gente estando bem cansada, a gente conseguiu o título. No futsal masculino, o time Sub-17 do Pato Futsal também venceu todos os jogos. E chegou ao título após a encer Chopinzinho pelo placar de 5 a 1. A equipe da CEL, ali já é uma equipe estruturada, já há alguns anos, com a escola de categoria de base, e onde foi um grande jogo, a partida não condiz com o resultado, foi decidida em detalhes, e esses detalhes foram a favor do nosso. Agora é continuar trabalhando, que daqui para frente tem mais o Paranaense, tem mais os jogos escolares, que vai ser aqui em Pato Branco, então o processo é esse. Para o ala fixo Bernardo, um gosto especial, ele é de Pato Branco e sempre sonhou em jogar no Pato. Sempre acompanho o Pato Futsal, sempre sonhava em jogar aqui na base, e agora jogar aqui é muito bom, né? Na tarde da segunda-feira, as equipes campeãs foram recepcionadas no ginásio Dolivar Lavarda. O município também esteve representado no vôleibol masculino e feminino. Tivemos aí o vôleibol também, com o feminino em terceiro lugar e o masculino em quarto lugar. O vôleibol está numa reestruturação da sua entidade, então a gente fica feliz realmente que o trabalho de base deles está sendo feito, e já estamos colhendo frutos aí, num futuro próximo a gente vai ter uma equipe de vôlei muito competitiva aqui também, igual as de futsal, então a gente avalia realmente que o esporte de base, o esporte realmente social está sendo desempenhado no município, e já estamos colhendo frutos e fazendo com que esses atletas sejam nossos futuros profissionais do adulto e representem o município e suas entidades em todas as competições que podem participar. As equipes irão agora disputar a fase macro-regional, buscando vaga na fase final no segundo semestre.